E aí pessoal, hein, ou vocês já sabem, quando eu apareço assim, bem arrumada, é porque eu tô indo visitar minha empresa E aí, pra quem tá perguntando em que ramo é a tua empresa, gente, é no ramo do feijão, inclusive Já tá os pés de feijão desse tamanho, já tá quase enramando, aí nós vamos embora lá, pra nós vermos, tá? É do outro lado do rio, mas vocês vai comigo, viu? Tá pensando que eu vou sozinha, é? Bom, o Francisco já tá ali, ó, e aí Francisco, me espera, rapaz Ele já sabe onde é, ó, correu Ó a mandioca aí, tá, mãe, ó O mato eu tô deixando ficar mais mato, porque se eu capinar, pegar a enxada pra me capinar assim, ó Ah, eu tô achando pouco demais, vou esperar crescer mais, se eu gosto de capinar é quando o mato tá grande e quando o sol tá quente também Porque quando o sol tá quente, você trabalha mais ligeiro, não é? Quando o sol tá frio dá uma preguiça, não é comigo não Aí, ó, eu tô achando como é que se é? Ele correndo me espera, hein? Agora nós vamos entrar dentro do mato Passar a ponte Do outro lado da ponte Que é a minha empresa de fleijão Bora, bora, bora Vixe Ei Tá cheio, gente O rio, ó Vai ter que sungar o vestido aqui Porque eu vou passar Eu vou passar com ele cheio Mas eu vou passar descalço Minha botina é de couro Olha, tá couro quando goia Bora Mano, eu vou lhe pegar não Eu não pego essa não Ai, ai, ele tá pensando Não Não olha fica aí, tá Tem que ir Fica aí Fica aí, ReBo Fica aí E aí não vem não E aí Ó Quenta aí Gente o cachorro tá querendo ouvir Será possível pegar? Vem Aqui ó Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que eu deixei minha bozina lá do outro lado, agora é de cálculo. No ponto de ganhar uma formigão no pé. Olha aqui. Isso aqui, gente, tudinho, ó. Tá vendo, né? Isso aqui é feijão, ó, tudinho até. Ó. Tá verdinho. Isso aqui já tá quase pra soltar abaixo já do feijão. Falei pra vocês que tá quase enramando. Tem uns ali que já tá enramado já, ó. Ó a rama. Ó o tamanho da rama desse aqui já, ó. Ó oi. Aqui daqui uns dias já tem feijão, já, ó. Ela é até na beira da mata, culaca. Isso aqui vai dar feijão demais, meninas. Ei, farofinha de feijão. Então aqui é bom. Rapaz, isso aqui é bom demais. Você gosta de farofa de feijão? Eu amo farofa. Ei, Francisco. Tá fazendo o que aí? Vai empurrando lá. Francisco, vem cá. Bora. Bora. Vem pulando, ó. Quebra os pés de feijão, não, moço. Rapaz, não pula dentro, não. Parece que tá egradeando. E é isso aí, gente. Vocês conheceram a minha empresa no ramo de feijão. Quando tiver cunhendo, eu vou vir também de novo. Que é pra morte nós pegar aí. Bora. Vou voltar de novo.